Tá chovendo, o Hugo, a cada raio que dá, ele quase põe o coração pra fora. Uh, maricão! Aqui tem coragem! Mata, aqui tem coragem! Eu quero só esperar a canha no raio, pra vocês verem o cagão. O Magal, você é fino, ó. Ai, co... É, então rindo. Aí, o Mata. É muito cagão, velho. Falou! Mateu, meu amigo. Galera, primeiro arremesso. Primeiro arremesso do quarto dia. Não fiz nem introdução ainda. Acertamos um açú. Não é um açú grande, mas é um bom açú. Que energia. Ah, um pato. Melhor arremesso do dia. Aí, galera. Vamos, isso aqui é o Amazon Tucuna Expedition. Tô aí, garoto. Começou o dia bem. Que mais? Bem. Olha que lindo. Paca. O que esse peixe briga é um negócio incrível. Peixe aí dos seus 50 centímetros, mas lindo. Botou o Killer Jig lá dentro. Olha aí, ó. Vamos fazer uma foto. E vamos já soltar o bruto. Aí, galera. Vamos fazer a soltura desse paca. Aí, ó. Killer Jig da Yara. Mas isso aqui tem que ter na caixa. Jig e Shed tem que ter na caixa pra vir pra Amazônia, galera. Ano que vem, galera. Vocês vão estar aqui comigo. A gente vem buscar esses peixes aqui junto. Se você quiser vir pescar na Amazônia, fala comigo que eu vou te trazer aqui pra Amazon Tucuna Expedition. Vamos lá. Vai, garoto. Valeu, galera. Primeiro arremesso do dia. Vamos lá. Ô, Amazônia. Cachorro bravo. Freio, galera. É totalmente travado aqui. E o peixe faz o que quer. Vamos perder esse peixe. Sai do barco. Começou, rapaz. É um peixe bonito, cara. Ô, Amazônia, garoto. Vem. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu pensei que era pequeno. Eu também achei que era pequeno, galera. Galera, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é força, galera. Isso aqui é força. Isso aqui é tratado no açaí isso aqui, rapaz. É na macaxeira esses bichos aqui. Meu Deus do céu, cara. Lindo o peixe. Aí é seu, garoto. O seu troféu. Olha que quadrado. Lindo, Açô. Lindo, Açô. Olha só. Peixe quadrado, galera. Jigue branco com o rabo vermelho. Tá aí. Olha só, soltinho. Vamos fazer a soltura dele. Aqui, ó. Meu, não dá pra meter a mão, ó. Não dá pra meter a mão. Aqui, ó. Vem comigo, Tucuna. Vamos lá. Olha que lindo esse peixe. Olha que placa. Deixar ele recuperar, galera. Tem boto aqui, então... É legal cuidar do peixe. Deixar ele sair... Bem... É oxigenado. Pra ele poder voltar com garantia de saúde aqui. Vamos deixar ele oxigenar um pouquinho. Olha que placa, galera. Olha que lindo o peixe. Ele tá solto aqui. Vamos deixar ele só recuperar. Calma, garoto. Recupera bem primeiro. Ah, bicho velho. Vamos, galera. Ano que vem vocês comigo. Valeu. Peguei. Botei na cara dele. Feixe bom. Opa, corroso. Não. Vou trabalhar. Não é tão grande, mas é um peixe que briga muito. Ah! Preciso falar nada, né? Caraca, joguei na cabeça dele, cara. Você viu? Dei a primeira batida, ele... É, um pacabon. Um pacabon. Pulei o peixe. Tu viu o peixe? Eu vi, uai. Eu tô falando... Eu pensei, ele deve ter corrido pra lá. Piu, joguei na cara dele. Tira pra fora. Tá, beleza, beleza. Olha o peixe. Não, não, não. Não te preocupa, não. Trabalha o peixe. Caralho, Magal. Tu apontou o peixe, hein? Não, não, não. Tu apontou o peixe, Magal. O peixe é teu, Magal. Relaxa. Só não quero que ele vá pra baixo do barco. Meu Deus do céu. Vem. Vem, vem pra cá, meu filho. Vem, papai. Vem, papai. Dá um abraço pro teu, papai. Esse peixe é teu, Magal. Tu falou a remessa ali. Obrigado, senhor. Tremendo, velho. Galera, olha o que que é. Dá um guaraná? A gente fez um arremesso. Dá um guaranázinho, né, cara? Eu vou querer uma cerveja. Fiz um arremesso ali do lado do pau. O Magal falou, ó, risca ali que vai entrar o peixe. Aí vocês olham o tamanho desse cabeçudo. Shedizão na boca dele. Tomou muita linha. E eu não podia deixar ele pro pau. Consegui arrancar ele. Coisa linda. Briga linda. Vamos oxigenar ele. Pra gente fazer umas fotos. Galera. Essa soltura desse lindo paca. Olha só. Que peixe mais lindo. Olha aqui, ó. Bucudo. Lindo. Vai lá. Vai pra vida, Bucudão. Vai pra vida. Valeu, galera. Isso aqui. Amazon Tucuna Expedition. Vocês vão vir aqui pescar comigo e com o Hugo ano que vem. Vamos lá. Traz demais. Valeu. Magal. Obrigado pelo peixe. Falou. É nóis. Aí, Magal. Tá tirando uma isca aí? Tá procurando o que aí? Caranguejo, Magal? Oh. Oh. Ah, Magal. Pegou por baixo, rapaz. Olha aí, ó. Semana que vem ele vai dizer assim. Traz um grupo que sabe pescar, rapaz. Olha aí, ó. Pega um grupo que sabe pescar. Isso aí só enfia a isca no tronco, rapaz. Peixe grande, galera. Peixe bom. Carretilha no talo. No talo. Pra vencer ele e tirar ele da pauleira. Beleza, beleza. Trabalho peixe bacana. É um bom, Paca. Um açúcar. Bebe a água, varinha 17 libras. Vamos dar um pouco de linha pra ele. Tranquilo, tranquilo. Não é tão grande, cara. Que violência de um peixe. Não é grande. Tá cansando. É um peixe bom. Ô, meu Deus. Caralho, como tem força esse bicho, velho. Parecia muito maior. Muito maior. Confesso que ele parecia muito maior do que ele é. Mas é que o bicho aqui é criado no todinho, moço. Aqui é no todinho. Peixe lindo demais. Magal deu a dica, falou, bota lá. E chasquei o bicho. Eu perdi um peixe lá embaixo porque eu não confirmei. Peixe bom. E esse aqui entrou. O killer jig hoje tá matando a pau. Tão apostando nele. Tá dando muito certo. Olha aí que lapa. Ó, galera. Olha o jig como é que é. Se você bobear, ele sai. Tem que deixar a vara esticada. Vamos lá. Vamos soltar ele aqui, ó. Porque esse já tá muito tempo fora d'água. Olha a cor desse peixe. Olha que coisa mais linda. Vamos soltar ele. E deixar ele ir pra lá, pro ninho dele. E aí, garoto. Valeu. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Valeu, Magal. Tu viu se o passarinho entrou pra acabar dentro? Hoje? Não, né? Obrigado, cara. Tá bem geladinho. Aproveita. Que tá calor. Ô, escravo. Amarra aí. Amarra aí. Ô. Amarra aí, cara. Não reclama. Porra. Todo dia é isso agora. Vamos parar pra almoçar. Quarto dia de pescaria. Agora. Uma casa aqui. Algum nativo aqui, morador. A gente vai pedir licença. E vai almoçar aqui. Beleza? Acompanha aí. Que logo à tarde vem mais. Valeu. Pouco o quilé. Pouco o quilé, Magal. Bom. É louco que pudesse pra mim. Tô, tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Já foi, já. Já, já. Tá aí, tá aí, tá aí. Soltou. Tá aqui, tá aqui. Já saiu. Rapaz do céu. Ah, não pego mais esse peito. Depois de tudo que ela fez, mano. Nossa senhora. Só tem aeronangrande. Só tem aeronangrande. Miserita. Acabou com o ponto. Pega, senão vai sair. É a capivara mais rápida do Amazonas. Continuou? Olha aí. Confirmado dela. Tem que dar de porrada. Mas tu tá louco? Tu viu o que ela fez, homem? Galera, aruanã é um bicho louco. Absurdo. Tá com medo de raio, é? Galera, aqui... Tem coragem. Aqui tem que ter coragem. Pra pescar nessa chuva, rapaz. Ó o Zé Capivara lá atrás. Vocês não sabem. Vocês não sabem, mas o Hugo... Tá com medo da poléstia de ficar aqui nessa chuva. Medo o quê? Aqui tem coragem, rapaz. Eu não vou bater foto, porque o tempo não tá bonito. Esse peixe já tá cansado. Depois desse mergulho da capivara aí, rapaz, o Magal foi buscar lá no pau, velho. Brincadeira, rapaz. É importante um guia que se dispõe a buscar o peixe. E tá aí, ó. Só tem aruanã monstra aqui, galera. Olha só a beleza desse peixe. Incrível. Vou aproveitar agora aqui, ó. E vamos medir ela. Que é uma aruanã realmente muito bonita. Olha aí, ó. Zeradinha aqui, boquinha fechada. Aruanã zona, cara. Aí, ó. 70. Palmadinho. 73. 73. Linda aruanã. Que briga esse peixe aqui. É um negócio incrível. Pena que não foi filmado pra chuva. Mas ela arrastou. Cara, saiu daquele pau lá e veio nesse aqui, ó. Uns 25 metros, cara, brigando. Lindo peixe. Vamos lá. Já tá disposta. Já tá bem louca já pra ir embora. Vai, garota. Parece uma cobra, rapaz. Rapaze. Esse vai ser um vídeo à parte. Ficou muito bom. Valeu. Ela me fez... Canta aí, Hugo. Logo eu que amava o meu cavalo. Aí, ó, galera. Estamos finalizando o quarto dia de pescaria. Com o Hugo cantando. Hoje foi muito bom. Na verdade, assim, todos os dias foram dias bons. Mas tá sendo muito batalhado, muito batido o isque. Então, você tem que acreditar em todo arremesso, porque todo ponto é bom. E você não sabe onde o peixe vai bater. Então, a gente tá arriscando bastante, procurando ponto novo, cada dia indo em um lugar diferente. Batendo muita isca e muito ponto. Mas tá conseguindo pegar os peixes. A maioria tá entrando no gig de pena e no shed. Branco, principalmente. Muito no shed branco. E o gig de pena branco também. Então, o peixe tá bem manhoso. Tá comendo muito no fundo. Não tá subindo muito. Então, galera. É dedicação. A gente tá se dedicando muito pra trazer o material pra vocês. Mas tá saindo. Hoje eu peguei pelo menos quatro peixes bons. Nenhum troféuzão ainda. Mas a gente tem amanhã ainda. Beleza? Obrigado por acompanhar. Essa é a pousada Amazonto Kune Expedition. E o ano que vem vocês estarão aqui comigo. Valeu! E aí, Val! E aí, tudo bom? Tudo certo. Como você tá? Tô bem, graças a Deus. Que bom, hein? E a pescaria hoje, como foi? Ixi, não. Foi boa. Foi boa? Bom, graças a Deus. Eu peguei uns quatro ou cinco peixinhos bons. Fico feliz, hein? Parabéns. Que bom, hein? Obrigado. Vou ter que tirar o chinelo aqui. Não dá pra entrar com ele, não. E aí, teve muita água pra ir pra chuva? Não pegamos. Nós conseguimos... Não, mas choveu muito. Mas nós decidimos ir pra ir pra chuva. Mas chovou muito embaixo.